Ah não, eu tô com medo de não perguntar nada aí, mas depois eu tô com medo de não perguntar nada aí, mas depois eu tô com medo de não perguntar, cara. Ser grande não é ter inscrito, ser grande não é ter seguidores, ser grande é ajudar o próximo. Sim. Eu tô falando de verdade, eu tô mentindo. Ser grande é você poder ajudar as pessoas. Isso é ser grande. A gente faz várias ações beneficentes, como arruma a cadeira de roda pra poder dar, fomos entregar a cadeira de roda, onde fica aquilo mesmo? Vargem. Vargem grande. Vargem grande? Foi o meu primeiro, com dorotinho de ir, foi a primeira. Foi esse dia, foi aí que eu, assim, pra mim foi mágico de mágico, porque meu primeiro, minha primeira saída com eles, cara. Aí eu encontrei com eles, eu tenho o costume de se passar por mudo. Imito mudo como ninguém, meu irmão. É, eu também imito. Não consigo não, é? Eu consigo, só ficar com mudo. É, mas eu não consigo. Tá vendo pra ver a mesma coisa, assim, não. Tá vendo pra ver a mesma coisa? A barra da minha, meu irmão. É, que tu viu o tamanho da verdade? A barra da minha, meu irmão. Não consigo não. A minha, eu também, não consigo não. Caraca, aí muito bacana, cara. E chegamos lá, eu já tinha feito uma live, tipo assim, pra me apresentar pra galera, como mudo. Todo mundo, nossa, o Arão, ele é muito parecido, que bacana. A gente vai ajudar em ser introduzido nessa páscoa. Aí eu falei, pô, e tal, galera? E depois começou a rir, me xingou pra caraca. Qual cara é resenha? Eu falei, pô, agora não vai adiantar. Me dá mudo. O que eu fiz? Falei, qual é, Gabi? Não fala pra ninguém. Primeiro contato que eu tive com os caras. Chuvendo, eu vi igual a gazela. A pontinha do pé, no hospital, sério. Vamos ver, nossa. Guarda-chuva aqui, correndo. Só te dando aqui, ó. Desconfiaram, né? Fazer costume. Caraca, aí, quando eu entrei de enfermeiro, todo mundo olhando. Quando tem que sair de um bom toalete, viu? Quando eu fazia o quê? Os foda, todo mundo do outro. Cara, parou o hospital, meu. Aí eu parei assim, ó, perto do banheiro. Aí ninguém olhou, mas eu, meu filho, esse maluco aí. Aí mora aquele irmão que ficou. Aí tinha um repórter, qual o nome dela? Eu esqueci o nome dela. Era repórter e enfermeira também. Aí quando eu entrei, entrando no elevador, ó, climão, e o maluco nem olhava pra minha cara. Tava o Arrasca, não foi? O Arrasca, o... O BH. O BH e o Muralha. O Muralha. Aí eu entrei no elevador e tinha um que tava na frente dos botões. Que delícia se o cara pediu um pedrão, um botão. Cara, eles não aguentaram, mas... Só que assim, pulando essa parte, eu falei pra galera que eu era... Era brincadeira, os caras, caraca, mas eu tava todo mundo pensando que era viado mesmo. Nada contra. Tem um vídeo que viralizou, lá no Maracanã, dançando, sambando pra cara. Eu quero ver esse vídeo. Não, meu irmão, ele tá no teu Insta? Tá. Não, quem foi que postou aqui? Diego. Foi o Diego, mulher que postou. Tu não vê ninguém falando sósia. Todo mundo fala, ah, não, eu sabia que o Arrasca foi, desculpa, Arão. Vocês são foda, se vocês quiserem destruir um cara, porra, vocês destroem... Tranquilo, pessoal, pessoal. Ó, o que vocês fazem influenciam na vida dos caras também, né? Só o que eles fazem influenciam na vida dos caras. Eu vim sabendo que ele ficou, porque assim, o...